Música Salve galera, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem denunciar uma conta igual a sua, beleza? Ou uma conta que estão tentando clonar, igual o seu perfil Você vai poder estar denunciando aí pro Facebook, que diretamente o Facebook vai excluir, banir esse perfil falso Você vai aí no aplicativo Facebook de vocês, vai no busca, vai digitar aí o nome e o perfil que você vai querer denunciar Vai clicar em cima do perfil, vai aqui nessa barra aqui do lado, onde tem três pontinhos do perfil Aqui ó, bem do ladinho aqui Vai aparecer a plataforma e você vai aqui em denunciar perfil, aqui na primeira opção de cima Vai aparecer aí uma outra plataforma onde você vai estar podendo escolher a opção No caso eu vou escolher quem está fingindo ser outra pessoa Vou clicar em cima aí Quem essa pessoa está fingindo, no caso é eu Vou clicar em cima e continuar Vai carregar um pouquinho, vou aguardar aí Vai aparecer de novo outra plataforma aí pra você estar podendo denunciar Entendeu? Mais uma opção aí, vou continuar Obrigado por receber uma sua denúncia, fingindo ser outra pessoa, no caso é eu Aí vamos pra essa outra plataforma aqui que o Facebook joga pra vocês Onde você pode bloquear, ocultar o perfil falso Enquanto ele denuncia o perfil que você quer, né Que soma do Facebook, beleza galera? Porque o Facebook ele dá um prazo galera Pra poder essa conta ser banida Em torno de 15 a 10 dias Vocês voltem aí a procurar e ver E aí